Essa poesia chama-se Poeira em Meus Olhos Há poeira em meus olhos, a maldita poeira em meus olhos Sentado na janela do ônibus, sozinho, pensando e tentando ver o mundo lá fora Há muita poeira hoje, na rua, no mundo Há maldita poeira em meus olhos Minha visão do mundo está embaçada Há realmente poeira em meus olhos? Uma velha senta ao meu lado, o motorista para nos pontos As pessoas conversam muito alto Há poeira em meus olhos Há muita poeira hoje, na rua Há realmente poeira em meus olhos? Ninguém mais está incomodado com essa maldita poeira? Desesperadamente passa a mão sobre o rosto Minha visão do mundo está embaçada Minha visão da vida está embaçada Por que as pessoas não estão vendo essa poeira? É só olhar Há muita poeira hoje na rua Há maldita poeira em todo lugar Há poeira em meus olhos Há muita poeira hoje Há muita poeira hoje Há muita poeira hoje Há muita poeira hoje Há muita poeira hoje